Boa noite, galera da Sudatano. Estamos aqui em Criciúma, no hotel. Aqui ao meu lado está Adriano e Franck, sócio-pocretários do GP Insano, na Franck. Eles vão falar um pouquinho aqui pra nós sobre o evento que vai ser realizado no mês de junho aqui na cidade e sobre a festa de lançamento que está acontecendo hoje aqui em Criciúma, na Boate Oss. Então, a gente vai ter a festa de lançamento aí que está previsto para o dia 7, né? E aproveitar a oportunidade para chamar os empresários da região para investir no evento, né? E também os atletas, o Thiago, o Chobun, que está hoje com a gente aqui no hotel. Certo. Daíano, fala um pouco pra nós aí sobre esse evento que está sendo realizado em Criciúma. Por que a cidade de Criciúma está dizendo mais que o sul? Uma análise que a gente fez após o evento que foi aí que a gente constatou que Criciúma tinha um público e que gostam muito do evento. A prova disso está sendo à procura pela festa hoje da Rosa. Então, a gente, como a esposa da MKP Sport, que é a literatura do GP, a gente fez uma estratégia de, justamente, na festa de lançamento, trazer duas estrelas de FC, que é o caso do Maurício Chobun, e do Thiago Tavares. Essa é uma aposta que a gente faz para que a cidade viva um pouco mais o mundo do MMA, saiba um pouco mais o que é o Sport, comece a investigar um pouquinho mais e ter certeza que vai ser um sucesso. A data inicial que a gente tinha programado seria 23 de júri, mas, infelizmente, a data que a gente confunda com o UFC era o horizonte. E como o nosso evento é, não só fazer um momento, mas também mostrar para a cidade que é o que é o MMA, seria interessante o que o público também do UFC. Então, a gente está adiando essa data, a gente tem outro articular o que é só as eventos que a gente quer ao Lucas aqui no Brasil. Então, a gente está calculando esse evento para começo de julho. É um pouquinho tempo mais rápido, para que esse evento seja feito. Hoje é só lançamento, é só um preview do que é o MMA, em termos do que é o GP, mais sim do que é o MMA. Então, é só o começo do trabalho. Como veja, a gente pode repetir o resultado. Verdade. A gente está vendo que um tempo maior até os atletas também estão se preparando. Isso não importa, se um evento for agora em junho, em julho, os atletas sempre maiores estão se preparando? Na verdade, atleta está sempre preparado. Sempre. Então, o atleta profissional do vídeo, que é o nosso meio de competição, o atleta está sempre preparado. A prova de vocês, que o atleta local de vocês é uma coisa que você pode ligar hoje para ele, ele já está pronto para o debate. Então, acho que isso é o mais legal do esporte profissional. Então, o tempo ele não influencia. O tempo que influencia para a gente, hoje, no exato momento, é realmente o apoio dos órgãos da cidade. Porque esse evento tem que ter um apoio. A gente precisa ter um esporte, um meio de socialização. a gente tem esse evento com uma educação também, para mostrar que o MMA é um esporte estratégico. É um esporte onde os atletas que são aqui, hoje, são muito bem pagos lá fora, que são os animais. E a gente pode estar aqui, se mudando em dia, isso é uma carreira de algum atleta, que amanhã pode estar ir vendo se tornando a piseira, o freqfost. Exato. Não, até a pergunta anterior, para a gente saber, para a preparação do atleta, isso é, de fato, realmente não tem nada a ver. Porque, na verdade, os que estão muito preocupados com o adapt são justamente os atletas. porque o Duda tem tão muito em todo o ano que vai ser menos, nem tão muito preocupado com o adapt. Padre, o MMA, veio uma febre, ou tu acha que veio para ficar? Não é mais febre, a gente trabalha com o menino, mais de 10 anos, eu sou fisioterapeuta, trabalho com o atleta. E esse trabalho já ficou desde 2001, mas não é uma febre, se fosse uma febre, já tinha sido encerrado. Shogun, hoje, Maurício Shogun, Thiago Tavares, presença de casa de lançamento, do Thiago. Justamente, o Shogun está aqui no hotel, é um monte de suplementos aí. E vai estar com a gente lá hoje, vamos ver se vai ser muito bacana. A febre. O Thiagão também aproveitando, não é só um baita, um lutador, também é um empreendedor nato. O Frank falou ali, que ele citou o Thiago, vale a pena lembrar que o Thiago, o nosso sócio, o Thiago, ele é o mentor desse GP, graças a... a gente apoia muito na carreira, é possível o Thiago, como atleta do SMKT, investindo em um evento, que ele fez depois, e a imagem dele é muito forte como atleta, e querendo ou não, ele é uma fera, de toda a boca. O Thiago, que é isso, né, para você ver como ele é envolvido, desde a pequena idade, a gente é o profissional, então ele aposta muito, a função da Catarina, e por isso nós também apoiamos ele. Isso aí. Eu sou o presidente da Incursal Design Flex, ela fabrica cadeiras pericultórias, home office, decoração, e a imagem do Shogun, né, você trouxe também, uma portfólio muito grande, a gente está aí com grandes clientes, como Cardilera, Kabunga, Tokstok, Etna, então, assim, para os empresários, vale muito a pena esse investimento, que eleva muito a marca, eu acho que assim, esses atletas focos, o Brasil, eles têm uma mídia maior, do que aqui, muitas vezes, por isso que eu peço que os empresários, realmente, eles chiquem, são, assim, pessoas com caráter fantástico, são o Shogun como o Thiago, e, com certeza, fazem levar demais a marca. Vamos lá, o nosso contato, vamos lá, o nosso contato, nossa, que é a gente, para ele aí, 966, 399, 615, manda um dinheiro aí, para a MK3, que é um país, que é o Sport, que é uma boa ideia. Sério, um abraço aí para a galera, que continua. Um abraço aí, para o pessoal da Sota Tami, e, a questão, assim, da, a, o último M&A no Brasil, acho que é o melhor momento, a pouco, a questão, abriu, assim, mais, é uma, realmente, uma luta justa, né, você vê muita, não valeram, o tempo, o almo, na forma de uma luta, eu acho que, assim, a questão do M&A, tá, é justo, as linhas são, são boas e são dentro do trabalho. O recadinho, óbvio para a galera da Sota Tami, para a galera assistida a gente. Não, eu quero agradecer a Sota Tami, que está apoiando a instituição do Sport, desde a época do Florínio, para a gente, é um trabalho muito, a gente gosta muito da Sota Tami, com parceiro, do nosso, do nosso, do M&A, espero me informar, com vocês. O nosso evento, ele é feito com a TAPF, a nossa, é feito, todo o nosso evento, é realizado pelo trabalho, desde a esconda de tarde, a esconda da luz, tudo é passada pela mão dele, passa pelo aval dele. O que isso representa? Uma eventualidade.